E o ministro dos esportes, o André Fufuca, esteve hoje em Blumenau para inaugurar o primeiro centro de iniciação esportiva de Santa Catarina. Estou indo para Blumenau, Cláudia Pleite está chegando, porque ela acompanhou esse movimento lá na cidade e traz as informações para a gente. Fala Pleite, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Então, nesse momento, inclusive, o ministro dos esportes, André Fufuca, ele fala aqui no bairro Badenford, em Blumenau. Isso porque ele está aqui na cidade justamente para a inauguração, como você disse, desse centro de iniciação esportiva, o primeiro do estado de Santa Catarina. Centro esse que teve um investimento de pouco mais de 2 milhões e 981 mil reais provenientes do Ministério dos Esportes, né? E também uma contrapartida de pouco mais de 2 milhões e 100 mil reais da prefeitura aqui de Blumenau, totalizando uma obra de 5 milhões e 104 mil reais inaugurada hoje aqui na cidade. Por isso também a presença do ministro aqui no município. Esse centro de iniciação esportiva, a gente vê nas imagens a partir de agora, tem cerca de 1.759 metros quadrados. Ele fica no terreno aqui da Escola Básica Municipal Paulina Wagner, no bairro Badenford, e ele deve já entrar em funcionamento, então, a partir dessa terça-feira. Entra em funcionamento a partir dessa terça-feira com capacidade para pelo menos 195 pessoas nas arquibancadas e também com uma capacidade para que sejam executadas pelo menos 19 modalidades esportivas nesse espaço. Por isso que é um centro de iniciação esportiva tão importante para essa comunidade. Nós conversamos com o ministro na sua chegada e ele falou um pouquinho da importância disso para Blumenau. Vamos assistir. Nós estamos falando de uma obra que por 10 anos era apenas um canteiro de obras, uma obra que foi abandonada por um certo período, que graças à sensibilidade do poder público municipal, do governo federal, nós conseguimos tornar realidade. Hoje estamos aqui junto com a deputada Ana Paula, junto com o prefeito Mário e todos aqueles que são protagonistas dessa realização. O primeiro centro de iniciação do esporte de Santa Catarina é entregue hoje à população e nós esperamos poder replicar isso a outros locais, a outras regiões também do nosso país. A expectativa do próprio ministro, como ele diz ali na sua passagem, é justamente que eles esperam multiplicar por todo o país e também por todo o Estado ações como essa. Uma parceria entre as prefeituras, os municípios, o Estado, é claro, e também o governo federal. Volto com você aí no estúdio, Márcia. É importantíssimo, tanto que, claro, estava ali o prefeito Mário Hildebrandt recebendo o ministro, porque é muito maior do qualquer situação partidária nesse momento. Não é esporte, gente, é saúde, é educação. Então é isso, Cláudia Pleite, muito bom você trazer essas informações para a gente. Muito obrigada aí pela sua participação. Obrigada.